A Orquestra Maranhense de Violões A Orquestra é formada por alunos da Escola de Música do Estado do Maranhão Eu sou professor da Escola de Música E nós formamos a Orquestra exatamente como uma proposta De uma nova formação, que não tínhamos na cidade uma orquestra de violões Então já há quatro anos que nós estamos em atividade E que nós estamos tocando, já tocando vários eventos, diversas apresentações E todo Natal, final do ano, a gente teve esse costume de apresentar o repertório de Natal Com músicas clássicas do período Natalão Ai que bacana, então por favor, quero deixar você à vontade aqui com toda a orquestra Porque agora a gente vai se deliciar um pouquinho com um pouquinho da Orquestra de Violões Maranhenses E aí Amém. Muito bom, olha só, já entrando aí no clima do Natal, viu gente? E é legal, eu quero já que a gente aproveitar que a gente ainda tem mais uns 5 minutos, eu queria que você colocasse mais uma pra gente, por favor. Vamos tocar uma muito conhecida, Gimbo Bells. 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 Cronyta. Gimbo Bells. Amém. 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 Obrigado.